Beleza? É um prazer. Então vamos lá. Depois passava pela frente do palanque, afincado ao pé do tanque, que chamava Bebedor. E nesse dia minha velha foi comprada numa leva separada pra um senhor, mocinho ainda. Minha velhinha, que era a flor dos cativeiros, foi intermãe do terreiro da família dos campindas. No mesmo dia que compraram minha preta, me botaram nas grieta, que é pulmão, eu não fugi. E desde então o preto veio, a percurou, ficou velho como eu tô, mas como é grande esse Brasil. E quando veio, diz até essa folia, percurei mais quinze dias, mas a vista me faltou. Só peço agora, que me leve, sai Isabel, quero ver se tá no céu, minha preta, meu amor. Ai, que uma canção brasileira é linda, né Francisco? A gente fica admirado.